Olá, pessoal! Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, já ativa o sininho pra você receber a notificação todas as vezes que eu postar vídeo. Hoje o vídeo, apesar de eu estar nesse cenário aqui de costura, não é de costura, gente. Hoje o vídeo é sobre esta caixinha de assinatura aqui, tá? Que eu recebi a Switch Eco Box. É uma caixinha, então, de assinatura de produtos do bem, tá? É muito bacana a proposta deles. Eu achei legal e vim aqui compartilhar com vocês e mostrar os produtos que vieram nessa caixinha, tá? Como é que funciona este clube de assinatura. Então, o diferencial desta caixinha são os tipos de produtos que eles trabalham. Que são os produtos naturais, orgânicos ou veganos. Então, dentro da sua Eco Box, da sua Switch Eco Box, só vão vir produtos nessa linha, tá? São produtos que não agridem nem o meio ambiente e nem agridem a nossa pele, tá? São produtos muito legais. E é legal também, gente, pra quem é alérgico e vocês sabem que eu sou cheia dessa alergia de pele. Então, pra mim, eu amei os produtos. Já testei, lógico, né? Eu quis... Já faz... Acho que já faz umas duas ou três semanas que chegou pra mim. Mas eu só vim gravar agora porque eu queria testar os produtos antes. Porque como são produtos mais diferentes, eu queria testar. E vim aqui contar pra vocês a minha experiência não só da assinatura, né? Mas também dos produtos que vieram nela. Primeiro eu vou falar um pouquinho aqui sobre a marca. Você vai entrar no site pra você fazer a assinatura e você vai escolher o plano que você quer. Tem o plano. Tem sal, o trimestral, o semestral, tá? Então, você vai lá e vai escolher o plano que você quer. E escolher o plano, você vai preencher um perfil de beleza. Que é baseado nesse perfil de beleza que eles vão enviar os produtos pra vocês, tá? Então, sempre vai vir na sua caixinha quatro produtos sempre voltados pra esta linha deles, tá? De não agredir nem o meio ambiente e nem a nossa pele. E mais um mimo sustentável. Então, sempre vão vir aí cinco produtinhos na sua caixinha. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que chegaram pra mim e vou falar os quais produtos eu já testei. Os que eu testei eu já vou mostrar aqui pra vocês e vou falar o preço de cada um que eu procurei na internet pra ver quanto era o preço de cada um e se valia a pena, né? E assim, gente, o valor total da minha caixinha veio em 150 reais. Ou seja, já pagou o valor da assinatura, tá? O valor da assinatura mais caro deles, se eu não me engano, é 89,90. Veio 150 reais. Então, sempre vai vir produtos com um valor maior do que você tá pagando. Geralmente, é o dobro ou até mais do que você tá pagando na sua assinatura, tá? Vamos começar, então, por esse hidratante corporal. Gente, olha esse vidro. Que coisa mais chique. E olha, a marca dele é Four Elements. Olha que ele vem com esse... Eu taco lacrezinho, mas eu já usei, tá? Era só pra mostrar pra vocês. Ele é de pump. Ele é muito cheiroso. Ele é muito cheiroso e ele tem uma consistência bem grossa, olha. Muito bom esse hidratante, tá? Ele realmente hidrata a pele. Vou deixar passando aqui, olha. Calma aí. Eu vou deixar aqui na tela, olha. É só vocês darem um pause aí pra vocês conseguirem ler e vocês verem. Na verdade, esse hidratante, ele é usado pra aromaterapia, tá? Opa, perdeu o foco. Ele é usado pra aromaterapia, esse hidratante. Ele é muito bom. Ele relaxa. Ele tem um cheirinho muito bom. Até o meu marido, que não gosta muito de hidratante, tá usando. É muito bom. E o preço dele, gente? 89 reais. Então, só esse produto já pagou o valor da assinatura toda, né? O próximo produto é um sérum. E como vocês podem ver, eu já usei, tá vendo? Ele é muito bom pra pele. Este daqui, se eu não me engano, é pra pele oleosa, tá? E realmente é minha pele oleosa. Por isso. Por isso que você vai preencher o seu perfil de beleza. Aqui tá falando os ingredientes que vêm. E ele é tipo um olhinho, mas ele não deixa a pele oleosa, gente, ó. Ele, ó, tá vendo? Ele é muito cheiroso. Cheira... Na verdade, esses produtos aqui, eles têm cheiro de flor, de planta. É muito bom o cheiro deles. E este sérum aqui, vocês vão encontrar... Na verdade, a marca dele... Ó, a marca desse sérum é Anima Animus, tá vendo? E o valor dele, 30 reais, gente. 30 reais. Eu adorei, eu já usei bastante, ó. Vem, veio até aqui, assim. Eu já usei bastante esse daqui também. O próximo produto é um Lip Balm da Lapidar. Olha essa embalagem. Aqui eu já abri e já usei, né? Mas olha isso. Olha que coisinha mais fofa. Olha o capricho da marca. Aí vem nessa embalagem. Ele tem uma corzinha muito suave, mas, gente, ele é muito, muito hidratante, tá? Esse daqui eu já tô usando já faz bastante tempinho, já. Ó, daqui a pouco eu já, ó. Ele é muito hidratante. E eu achei bacana essa embalagem deles. Achei uma embalagem bem diferente, ó. Tá vendo? Você puxa aqui. Muito bom. Ele tem um cheirinho também muito gostoso. E o valor desse Lip Balm é R$16,00, gente. E o próximo produto, que foi o único que eu não testei, porque não ia ficar legal trazer aqui pra vocês usado, né? Que é um sabonete, olha. Este sabonete aqui é da Aromas Gaia, a marca. E este sabonete aqui, ele custa R$10,00 pra você comprar. E, ó, vou abrir aqui com vocês. Ele é de bucha vegetal. Olha que bacana. Tá vendo que ele tem os pedacinhos? Ele vai esfoliar a nossa pele. Nossa, é muito cheiroso. Pra mim, cheira canela. Gente, muito cheiroso este sabonete. E ele é de bucha vegetal, vocês conseguem ver, olha. E eu achei muito legal esse sabonete. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu não usei ele ainda, mas com certeza se for da mesma... E eu não usei ele ainda, mas eu vou testar. Depois eu falo pra vocês, mas eu tenho certeza que vai ser bom, tá? E como eu disse, o valor dele é R$10,00, esse sabonete. E aí, o que veio pra mim de mimo foi um canudo ecológico. Olha que bacana. E, gente, eu fiquei chocada. Eu achei muito barato o preço desse canudo. R$5,00. Eu achava que era mais caro esse canudo, sabe? Acredito que seja de a Sinox esse canudo, tá? Muito bacana. Então, foram esses os produtos que vieram na minha Switch Eco Box. Eu achei que valeu super a pena. E agora, deixei pro final aí a parte mais legal que vocês adoram, que é desconto. Vocês usando o cupom ALFINETADASECOBOX. Olha quem tá fazendo participação especial. Então, vocês usando o cupom ALFINETADASECOBOX, tudo maiúsculo, vocês vão ganhar 5% de desconto na assinatura de vocês. Na assinatura que vocês escolherem lá, o plano que vocês escolherem. Vale super a pena pra quem gosta aí dessa pegada mais natural, orgânico, vegano. É super bacana essa caixinha aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.